É azulão, é azulão Com muita calma, nosso corpo é vencedor Azul e branco, carrega no coração Oswaldo Cruz, a casa é boa, a casa é brilho É nosso orgulho, é alegria, é o azulão É azulão, é azulão Com muita calma, nosso corpo é vencedor Azul e branco, carrega no coração Oswaldo Cruz, a casa é boa, a casa é brilho É nosso orgulho, é alegria, é o azulão Azulão, azulão, azulão A casa é boa, com muita calma, a casa é brilho É emoção, meu coração é sempre azul Adora nosso time, é o grande campeão Azulão, azulão, azulão A casa é boa, com muita calma, a casa é brilho É emoção, meu coração é sempre azul, agora é nosso time, é o grande caminhão É azulão, é azulão Com muita calma, nosso corpo é bem, Senhor, azul e branco, carregado o coração Mostrando luz a cada cor, a cada livre, é nosso orgulho, é alegria, é o azulão É azulão, é azulão Com muita calma, nosso corpo é bem, Senhor, azul e branco, carregado o coração Mostrando luz a cada cor, a cada livre, é nosso orgulho, é alegria, é o azulão Azulão, 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 a saia é amor de toda a nossa religião É emoção, meu coração é sempre azul, agora é nosso time, é o grande campeão Azulão, 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 a saia é amor de toda a nossa religião É emoção, meu coração é sempre azul, agora é nosso time, é o grande campeão Azulão, 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 a saia é amor de toda a nossa religião É emoção, meu coração é sempre azul, agora é nosso time, é o grande campeão Azulão, 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 a saia é amor de toda a nossa religião É emoção, meu coração é sempre azul, agora é nosso time, é o grande campeão É nosso time, é nosso time, é nosso time, é nosso time